Alô galera, final do torneio em Araruama, torneio aqui no nosso amigo Marlon Felipe vs Diocrécio, super final aí pra vocês. Bom dia, tá aí pelo Evaldo galera, final do torneio em Araruama, Dioclésio vs Felipe, vamos acompanhar aí. E aí a primeira saída, o Dioclésico. O Dioclésico. Saiu a pinção, caralho. Vai, vai, vai. Vai na bola, vai na bola, vai na bola. Vai na bola, vai na bola. Uuuuh! Vai na bola, vai na bola. Vai na bola, vai na bola. Pega aí ele vai bater, pega aí! Hoje eu tenho que pagar o preço! Vai vender muito! Dois coisinhas! Pra gente demora! Vamos lá! Dois beijos, cara. Meu Deus, senhor. Boa. Caralho, mano. Cai, cai. É essa que é a final? É. 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 Ô Claudinho, a ronda lá, coxão. Ele gosta muito, né, velho? Vem pra cá meio que cê vai lá pra mim. É interessante. Não, não. Deixa eu ver essa prata no invés de moto. Ele falou comigo. Será que a gente pode colocar só de que ele tá no seu bolso? Vou te ver. Boa. Atou a bola aí do meu plato? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá bom ali. É boa cai. Vê aí se ele vai arrumando ou se ele vai... Eu acho que é uma coisa. Vê arrumando aí a bola. Não, não é assim, mano. Vô, pô. 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 Vô, Gil. Vô, Gil. Vô, para de falar que eu dou um joguinho pra você aqui, ó. Vô, pô. 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 É o melhor que tem, cara. Deixa a bola bem a amada. A gente vai pro nosso décimo primeiro do trofeiro. Vai. Vô, pô. Vô, pô. Não deu em bola Perdeu aí A primeira ficha Bebe porra, bebe Bebe porra É a bola do jogo Se acerta ali, tá bom Bora, pega ele Pega ele Tá foda Tá foda Agora ele me deu dinheiro Perdi cinquenta Agora ele me deu dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí Atenção! Princesa! Felipe! Ô John, esquece os pangarecos. Já viu o cara que pediu pra você que ele te ensina? Se ele não dá valor... Se ele não dá valor... Preste atenção no jogo. Vou cancelar o contrato aí. Já viu o pangareca que ele te ensinava? Perdeu pra você que ele te ensinava. É, vou jogando ali você então. Eu e você aqui, filmado. Seu paparrão. Cara de gato! Escolhe o valor. Escolhe o valor. Se você parar, escolhe o valor. Você tem advogado? Você tem advogado? Que isso? Vai, meu jogador! Não quer discussão, moleque! Não quer discussão! 2x0, acabou, né? 2x0, acabou, né? 2x0, acabou, né, patrão? Escolheu! Salta o barranco, né? É... É melhor o corte na final. É melhor o corte na final. É só vir prazer, por favor. Vem prazer! Olha, o jogo só... Passou, meu jogador! Passou, meu jogador! Sai matando pra ser bonito! Sai matando pra ser bonito! Sai matando pra ser bonito! Filma, capirralho! Sai matando pra ser bonito! Caralho! Sai matando pra ser bonito, caralho! Entrega, cinturão, palhaço! Isso aí é nóis, ó! A bretta é pra ficar dobrado! Sai matando pra ser bonito, diabo! Antes era o gordinho na final, era mais louco! Valeu a pena pagar sua passagem do piolhinho! Gordinho na final, tá matindo! Vai, esse cara é perigoso! Vai, esse cara é perigoso! Vai, esse cara é perigoso! Tá vendo, né? Olha a carinha dele! Olha a carinha dele, Leval! Vamos contar a vitória! Vamos contar a vitória! Vamos! Pô, essa minha tá descaída, irmão! Você viu como roubou aqui? E essa aí matando! Puta de maçocada! Vamos só tirar, pô! Cinquenta por dito! Vamos dar um jogo aí, hein, juiz! Depois da série, eu e Pará, irmão! Não é isso, rapaz! Esse cara é por quê? Esse cara é enturrante mesmo! Vai, esse cara vai bombeando! Vai ganhar um jogo só tirando bola! Sai matando pra sair empatado! Sai matando pra sair empatado! Pra que evento isso aqui tá melhor? Vai ganhar um jogo só tirando bola! Vai, velho! Amanhã nem é o piso, tá? A estátua vai ser madrada! Uma zero, né, Badal? Bom jogo É Tem jogadores aí que ele perde Dez ganhos, tem extensão, perde uma vez de marco Meu caralho Olha que se aposentou Vamos matar essa aqui Na outra semana Certinho Isso Pô meu jogador Veja bora porra É Boa porra Tá ganhando Vamos jogar porra Porra meu irmão Boa 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 Vamos agora para a nega Quem ganhar vai ser o grande campeão do torneio aqui em Araruama Tô se perdendo as suas palavras Tô se perdendo as suas palavras Boa 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 E quem não tem que ganhar? Não vai deixar pra fazer a... 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 E o porcento? F*** bom, cara, maluco é esse Mas a galera só foi você É do meu, não, você tem que ganhar Pra dar vantagem, hein Quem que é esse troco? Ele pode... Eu quero que ele vá me sentar sem sinal Ele é maravilhoso Tá ouvindo? Não 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 é ele, tá aqui cheio de sabão E o Cristiano ia dar pra ele Pode sair Não vai ser malandro, tá bom? Não vai ser malandro, tá bom? É Atravessa muito, gasta a gasteira Gasta a mãe que o Flamengo tem que ganhar dinheiro Não vai ser malandro Aliás, aliás 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 упra Qual particular Everyora Aliás Quando Cada Pena Que Que Tudo Bom De Chegou a bola aí Leoclesi tira uma bola Duas galinhas Duas galinhas Ei caralho Não é da paradinha Quer apagar minha pix na mão? Segou a bola aí mais uma vez Leoclesi vai tirar mais uma bola Apertou a bola Deixou bem arrumado Errou a bola mais uma vez Faz aí com que Deoclesi ganhe o torneio aqui em Araruama Deoclesi Oi Deoclesi Oi Deoclesi Oi Deoclesi Oi Deoclesi Vou parar Quer falar alguma coisa aí? Nada Só agradecer a galera aí ó Agradecer a galera aí de Araruama aí Mais um torneio Estou parado mas estou voltando Atender a galera aí ó É isso aí galera Nosso campeão aqui de Araruama Deoclesi Valeu galera Valeu pessoal Tamo junto Tô